Aqui é o Luca, o Carinha, vem com a bata de envolvente Mas isso não significa que tem que acabar Uma briguinha boba não apaga nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam é coisa de louco Você não precisa do amor de outro Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda de louco Você não precisa do amor de outro Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separada a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora e morrendo por dentro Brigar todo mundo briga, chorar todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Uma briguinha boba não apaga nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam-pam é coisa de louco Você não precisa do amor de outro Se o nosso pam-pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam-pam é coisa de louco Você não precisa do amor de outro Aqui é o Luca, o carinha, vem com a batida envolvente Talvez Música Logo agora que eu tava achonado Você voltou pro namorado Que te fez sofrer lá no passado Trocou o certo pelo errado Quando ele voltar a mentir Quando ele voltar a trair Você vai pensar em mim Vai pensar em mim Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando Revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando Correr virando o quarto O que é seu tá guardado Logo agora que eu tava achonado Você voltou pro namorado Que te fez sofrer lá no passado Trocou o certo pelo errado Quando ele voltar a mentir Quando ele voltar a trair Você vai pensar em mim Vai pensar em mim Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando Revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando Revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando Revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Da gente transando Da gente transando Revirando o quarto O que é seu tá guardado O que é seu tá guardado Aqui é o louco O carinha O carinha O que é seu tá guardado Vem com a batida envolvente Vem com a batida envolvente Aqui é o louco O carinha Vem com a batida envolvente Meu coração bateu de um jeito diferente Quando eu te vi naquela festa a primeira vez Você dançava de um jeito envolvente Fiquei babando Olha só o que você me fez Era um quadradinho em câmera lenta Uma quicadinha que ninguém aguenta Com a mão na mesa ela tem postura Que jeito que ela dança tem que ter censura Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Eu já falei e vou falar de novo Aqui é o louco O carinha Vem com a batida envolvente Meu coração bateu de um jeito diferente Quando eu te vi naquela festa a primeira vez Você dançava de um jeito envolvente Fiquei babando Fiquei babando Olha só o que você me fez Era um quadradinho em câmera lenta Uma quicadinha que ninguém aguenta Com a mão na mesa ela tem postura Do jeito que ela dança tem que ter censura Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Mulher que dança muito faz amor gostoso Mulher que dança muito faz amor gostoso Mulher que dança muito faz amor gostoso Dança novinha É o louco O carinha É o carinha Vem com a batida envolvente Estou sozinho Sem você do meu lado eu sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um dia Exatina Eu Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir As vezes me pergunto porquê Oh Oh Quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Mas peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor O amor Dividir Eu sou Dividir Dividir Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar paciente Não permito Não permito um outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Entre os meus braços ser amada Ai é só nós dois Ai é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de cinco mulheres E por que Você não vê Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora É o fim Ele te deixar em casa Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele tem mais de cinco mulheres Porque você não vê Mas você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor Vem com a batida envolvente Vem com a batida envolvente Aqui é o Luca O carinha Aqui é o Luca O carinha Vem com a batida envolvente Depois de um combo de uísque E naquela baladinha, ela ficou louquinha e eu também A gente se beijava, e o tesão aumentava A festa aqui tá boa, mas vai ser melhor em casa Aí peguei meu carro, e a gente foi embora E com sua boquinha ela me provocou Eu não tô aguentando, pedi tanto prazer Vou parar o meu carro, senão vou bater O deito, banco e ligo o ar, não dá pra esperar Vai ser dentro do carro que a gente vai se amar O deito, banco e ligo o ar, ninguém vai perceber Meu carro é blindado e tem vidro fumê O deito, banco e ligo o ar, não dá pra esperar Vai ser dentro do carro que a gente vai se amar O deito, banco e ligo o ar, ninguém vai perceber Meu carro é blindado e tem vidro fumê Depois de um compro de uísque naquela baladinha Ela ficou louquinha e eu também A gente se beijava, o tesão aumentava A festa aqui tá boa, mas vai ser melhor em casa Aí peguei meu carro e a gente foi embora E com sua boquinha ela me provocou Eu não tô aguentando e de tanto prazer Vou parar o meu carro se não for bater O deito, banco e ligo o ar, não dá pra esperar Vai ser dentro do carro que a gente vai se amar O deito, banco e ligo o ar, ninguém vai perceber Meu carro é blindado e tem vidro fumê O deito, banco e ligo o ar, não dá pra esperar Vai ser dentro do carro que a gente vai se amar O deito, banco e ligo o ar, ninguém vai perceber Meu carro é blindado e tem vidro fumê Aqui é o Luca, o carinha, vem pra bater de novo Aqui é o Luca, o carinha, vem pra bater de novo Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei e você não deu valor Fez hora com a minha cara, esnobou o meu amor Agora que eu tô bem e você tá na pior Eu vou pegar suas amigas e você não tem dó O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas Tanto que eu te amei e você não deu valor Fez hora com a minha cara, esnobou o meu amor Agora que eu tô bem e você tá na pior Eu vou pegar suas amigas e você não tem dó O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas Agora assiste aí é o Luca, o carinha Fui no aniversário de um amigo meu Mas só que o presente quem ganhou fui eu Conheci um anjo em forma de mulher Que é linda do fio do cabelo até o pé Enquanto ela dançava, eu ficava olhando Fui me apresentar, mas eu falei foi eu te amo Pedi um beijo a ela, ela falou que pode Eu não ganhei na mega, mas foi meu dia de sorte Ô novinha massa, pirei no seu beijo Se aqui tivesse um padre eu casava agora mesmo Ô novinha massa, boquinha de mel Se o beijo é desse jeito imagina lá no motel Ô novinha massa, pirei no seu beijo Se aqui tivesse um padre eu casava agora mesmo Ô novinha massa, boquinha de mel Se o beijo é desse jeito imagina lá no motel Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Fui no aniversário de um amigo meu Mas só que o presente quem ganhou foi eu Conheci um anjo em forma de mulher Que é linda do fio do cabelo até o pé Enquanto ela dançava, eu ficava olhando Fui me apresentar, mas eu falei foi eu te amo Pedi um beijo a ela, ela falou que pode Eu não ganhei na mega, mas foi meu dia de sorte Ô novinha massa, pirei no seu beijo Se aqui tivesse um padre eu casava agora mesmo Ô novinha massa, boquinha de mel Se o beijo é desse jeito imagina lá no motel Ô novinha massa, pirei no seu beijo Se aqui tivesse um padre eu casava agora mesmo Ô novinha massa, boquinha de mel Se o beijo é desse jeito imagina lá no motel Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Porque você ainda tá do lado dele Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueci Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Porque você ainda tá do lado dele Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Ele não merece você Vem com o Luca Vem com o carinha Vem com a batida envolvente Vem com o carinha Vem com o carinha